Minhas deusas, Nine Mews, voltaram, graças a Deus, com Love City. This is Larry Part 3. E eu estou muito animado porque essa música parece estar muito boa. Cada teaser picture desse negócio foi um lacre atrás do outro. Eu não vi nem teaser girl generation, porque eu tenho que fazer isso. E fazer lá nesse bucho, porque eu quero trazer o mapa possível pra vocês. Então, 3, 2, 1, Love City! Primeira linha é Sojin. Olha essa cap... Já é um hino. Olha Park Kyung-ri. Olha essa cap... Olha esse vocal. Olha a R&M, gente. Elas estão muito bonitas. Olha a R&M. Que hino, Jesus Maria José? Não duvidei do hino. O hino é real. O hino é real. A melhor linha dessa música é a linha da Sojin. Jesus Maria José. Amém, Sojin. Tem alguma coisa a ver com... De novo, continuamos com... É... Os relacionamentos que não dão certo. Talvez agora por mentira. Você viu o poder de Pio R&M? Eu senti. Picaça mesmo. Gente, essa Sojin tem tanta linha. Tevemos... The Boys. Bring the Boys out. Amém. Pra mim, esse é um passo muito icônico. Pra uma coreografia. Então, amém. Será que nós estamos escopendo uma coreografia de 9 Music? Será? Esperando a Hainoshi. Sei que vai ter Hainoshi. Se não tiver, vai ter novo. Porque normalmente... R&M adora um falsete. Não vai ter. Que hino. Meu Deus. Eu amo muitas 9 Music. Ah, tanto. Que hino. Que hino. Pisa menos, rainhas. Amém. Meu Deus. O que falar desse lacre? Gente, por favor. Não durmam em 9 Music. Elas são um grupo muito completo. Consistente. As músicas são muito boas. E elas já sofreram muito nesses oito, sete anos. Eu ia falar oito, mas eu só faço um ano. Mas sete anos de 9 Music, elas sofreram muito. O sistema de graduação não permite que a fanbase se solidifique muito rápido. E é o que acontece. Porque normalmente quando alguma pessoa sai do grupo, normalmente o Bia Zed sai junto. Então é tipo, muito triste que o talento dela seja tão desperdiçado pelas pessoas. Mas é isso. Nem é a More 9 Music. Até o próximo vídeo. Que é a CLC. E até o próximo vídeo. Tchau.